O que é o Gato? Estamos aqui diretamente do estádio Maurinho Dias, o blog do Gato, fazendo a cobertura total do quarto aniversário do esporte moda do nosso amigo Itaco Silva. Nesse momento nós vamos levar a palavra de Ronaldo Angelinho, herói do Hexa pelo Flamengo, Neto Caraúbas, capitão da seleção brasileira do futsal clássico e Itaco Silva Esporte Moda, o desportista aqui da nossa cidade. Vamos começar esse bate-papo, essa conversa com o cara que está fazendo a festa, que está promovendo essa festa, nosso amigo Itaco. Tasco, qual é o seu sentimento nesse momento, com tanta gente aqui no estádio Maurinho Dias, com a presença de Ronaldo Angelinho, com a presença de Neto Caraúbas, nomes aí do futsal e do futebol brasileiro. Qual é o seu sentimento nesse momento? Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a todos que compareceram. E como eu falo a todos, não só realizado, não só o meio de todos os flamengoistas e todos os esportistas locais também, tanto da cidade quanto da região, trazer o ex-atleta Ronaldo Angelinho, que há quase 3, 4 anos atrás estava brilhando, fazendo gol de título e tudo mais, com a raça de sempre, com a humildade de sempre, né? E é um prazer recebê-lo aqui na nossa cidade. O meu amigo Neto, que está sempre conversando, está sempre próximo também, consagrado no futsal clássico, o futsal aberto, o futsal clássico. Quer dizer que é um prazer recebê-los e obrigado a eles também, né? E se Deus quiser, vai ser um futebol aí, mais uma vez agradecer a todos. A palavra está assim, agora nós vamos ouvir as palavras do Ronaldo Simões de Angelinho, Ronaldo Angelinho, o Mago de Aço, como vocês prefiram. Angelinho, que teve em 2009, com um problema grave, quase amputava a perna, né? E hoje está aqui do nosso lado, trazendo alegria para o governador de Sé, realizando esse sonho, como o Tassim falou. Angelinho, qual é o seu sentimento? A mesma pergunta que eu fiz a Tassim, eu quero fazer para você. O seu sentimento, a receptividade do povo de Septiense, o seu sentimento de estar aqui, não é um campo que você estava acostumado a jogar aquele tapete, mas é a humildade de Septiense, é uma marca de Septiense também, é a humildade do povo e estamos aqui de braço aberto a esse evento, saber qual é o seu sentimento nesse momento. Primeiro, uma boa tarde a todos, né? Agradecer a sua ministra, senhor, e trazer a gente para cá, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe o esforço que a gente faz aí, não tem prazer, eu e Neto Caraúbas, mas é com muito prazer que eu venho participar desse jogo. Eu iniciei em Campo de Barro, né? Para quem não sabe, na minha cidade de Juazeiro, esse campo era muito pior. Eu achei até um bom campo, né? Então, é agradecer o torcedor do Flamengo, as outras torcidas também que não torcem o Flamengo, que vêm prestigiar o evento. E o importante é isso aí, ali dentro vai ser só festa, não joga mais, Neto ainda está atuando, eu não, já sou eu jogador. Eu vim mais aqui para atender o pessoal tirando foto, dar autógrafo, e brincar um pouquinho, que o pessoal também quer ver, né? É lógico que a gente não tem mais aquela competitividade que tinha quando a gente atuava, mas a gente vai procurar fazer o melhor, vamos procurar atender todo mundo da melhor maneira possível. E eu só tenho que agradecer um cidadão como ele, porque eu sei que é difícil. Eu também me chamo do Flamengo lá em Juazeiro e sei como é complicado. E ainda mais esse tipo de evento que ele está fazendo. Então, parabéns, agradecer a Neto também, que está sempre me ajudando a fazer esses jogos festivos, ele me ajuda a divulgar alguns jogos para mim. Então, eu quero agradecer a você, a você também, o soldado que vem cobrir. E vi muita gente aqui no estádio, então vocês estão de parabéns pela organização. A professora compareceu, a divulgação deve ter sido muito boa. E vamos procurar agora agradar o torcedor ali fazendo um grande festa e depois atender todo mundo da melhor maneira possível. Nosso amigo Neto Caraúbas, como Angelinho falou, ainda está atuando, se encontra-se, atuando na seleção, o capitão da seleção. Neto, eu vou fazer a mesma pergunta. O sentimento de voltar governador. Você já esteve aqui na nossa cidade, em outro momento, na premiação do campeonato, participando. E qual é a sua sensação em voltar de novo e agora para atuar no nosso município, para mostrar o que vocês sabem fazer ao lado de Ronaldo Angelinho, que vocês já vêm rodando aqui na região, jogando aqui na região. O sentimento e o que você achou da receptividade do povo de Sepiense? Boa tarde, isso é um prazer. É tornar a minha região, eu que sou do Caralho, 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 não é só um parceiro, um amigo mais bonito, eu tenho como inspiração, um cara que via tudo também, como profissional, mas a prova não está mais atuando. O cara é seu Tasso, o cara é um cara que vive nesse projeto nosso, que a gente tem levado a vários municípios. A ideia é o lado social também, né? As pessoas verem um profissional, um ídolo, alguém que venceu na vida, mas que não tem nada diferente. Alguém que realmente tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas dificuldades, mas que não precisa mudar, não precisa mudar o jeito de ser para poder vencer na vida. A ideia tem sido a gente levar a vários lugares que a gente tem ido. E fico feliz por voltar à minha região, principalmente, meu povo, meu sangue, estou contente por estar aqui nessa cidade, apesar de ser campo, que não é o meu trabalho, mas como a gente fez o bem, é festa, nós vamos lutar, vamos dar o nosso melhor aí, com fraternizar, porque é o mais importante. Neto Caraúbas, capitão da Seleção Brasileira de Futebol Prássico, Ronaldo Angelim, Icasa, Fortaleza, Flamengo, Fortaleza, Tassilva Esporte Moda, idealizador dessa festa, dentro do nosso amigo Brasil, que está organizando tudo isso. Então, vamos para a festa, que é o que o povo quer ver, o povo quer se divertir, e muito obrigado, em nome do povo de Serpense, muito obrigado por estar vindo aqui, ajudando a brilhantar a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu.